Versão Brasileira, Ré, Pertilice, eu uso em Bicacola E o DJ, bem, é um fabuloso, todo, 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 todo jeito E você gosta, safada É o bicho da maçã da Epo, porra É o rato da Coca-Cola Fala que não é pra ver É o, é o, é o, é o, é o bicho da maçã da Epo É o rato da Coca-Cola E o DJ, me vi, cara de sapato Começou se afundando mais piranha Eu não vou pagar a lenta, faço cara demais Eu não sou bigode grosso, mas eu sou o general Chamando a atenção de longe, morde na vida o rasante Investimento mais de um milhão, muito ouro e diamante Festinha na cobertura, abastamento no lebrão O espiró é o salu e também muito chondão Eu tô carburando quente, quem quiser pode chegar Que a noite tá terminando e tá na hora do chá Tudo que é novidade O BR fabuloso lança primeiro Acabou, caô O general chegou, o general chegou O general chegou, o general chegou Acabou, caô O general chegou, o general chegou É o bem, é o bem É o bem da Nova Holanda E o nosso bonde tira a onda Mas as novinhas, elas tão passando mal Elas já tão comentando, meu copó é o general E se demore vocês tomam prejuízo Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo E acabou, caô Acabou, caô O general chegou, o general chegou Acabou, caô O general chegou, o general chegou É o trem É o trem É o trem da Nova Holanda Esse é o BR fabuloso Chocando o seu treino Mas as novinhas, elas tão passando mal Elas já tão comentando, o QLC é o general E se demore vocês tomam prejuízo Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo O nosso bloco é bolado Mano, o jovem tá aê R, N, U, D, H Bota bala pra comer Mano, se é pra guerrear Esse é o Vigênio O famoso cara de sapato E também o Matarino Tem PT, L, T E também tem o BN Essa porra é a Nova Holanda É o crime, não é o creme Por isso que eu tô falando Que aqui só tem guerrilheiro Mas vamos tomar o timbal E a baixa do sapateiro Por isso que eu tô cantando Nosso bloco é maneiro Retoma a vila do João E a vila do Pinheiro Por isso que eu tô cantando E não paro por aqui Relembra é sempre bom Que essa porra é do outro E acabou o caô Acabou o caô O general chegou O general chegou Oh, 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 oh Que ela tá doido O moleque boa Quando rola no baile fogando O consulado Foi quando de repente O clipe é um papalhazinho Me chama pra dar um lance Lá na nova mão e mão Eu botava no pé Um atida de lazer Um cordão ouro dezoito Com pingente do CD E agora eu percebi Por que ela quis me dar Vagabunda mercenária Agora eu vou te esculachar Lago na tua mão Gozo no teu espeito Te botava na cara Depois eu ralo o peito Só deixou pro game, viu? Com um fuzil na mão E agora vai ter que dar Pro baile inteiro A mercenária tava olhando O mano viu no boladão Com a carteira recheada Várias pulseiras e cordão Todo bem trajado Com o Nike de 12 Mola alucinada Ela ficou com as seiscentas Bem nervosa Quando chegou no barraco Pro parceiro ela sorriu Mas ficou desesperada Quando o bonde invadiu Ela olhou pros lábios E o que te aconteceu? A mercenária já é tarde Todo mundo te comeu Botou no cu Isso foi a noite toda Mamava dois peru Chegou pra queimbra na boca Esse é o BF, o que te aconteceu? O que já aconteceu? Ele é no cidadão E a nova toda te comeu Todo mundo te comeu Mete o pé O bagulho é todo Todo mundo te comeu Todo mundo te comeu O bagulho é todo mundo te comeu Ele é no cidadão Ele é no cidadão Taca, taca, bala é o caralho Para que essa porra imunda Nova Holanda mete bala E o timbal Taca-bum-boi, taca-balho, é o caralho Para que essa porra imunda, Nova Holanda mete bala Na baixa do sapateiro Taca-taca-bum-boi, taca-balho, é o caralho Para que essa porra imunda, Nova Holanda mete bala Se o baile para eu sinto um calabinho O motorboi deu uma rajada que até cortou o pio Cortou o pio, mas é bem Jesus Mas graças a Deus não acabou com a nossa luz MOTOBOI, 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 DEU URRA SEDA Aqui, 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 até cortou o pio Caralho do piado, agora ficou piado